Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Emi e no vídeo de hoje vamos aprender como pintar uma estrela do mar. Ó, pra nós começar a pintar aqui essa estrela do mar, vamos estar utilizando a cor rosé, ou rose, como vocês preferirem. Então, eu tô aqui com os pincéis da Condor e eu vou preencher toda essa estrela aqui com essa cor rosé. Vou passar aqui por cima desse olhinho, desviando apenas da boquinha. É importante, nesse momento, você tomar cuidado pra não sair do risco, tá bom? Então, respeita aí o seu desenho e não invada a área de fora. Vai pintando com calma, não precisa ter pressa. Pensa que você tem que alcançar o objetivo final, que é fazer uma pintura bem feita, independente do tempo que você leva. Porque é somente com a prática que a gente vai começando a ficar mais ágil na pintura. E nem cria ilusão achando que com o tempo, com a experiência, uma pintura que antes gastava três horas, você vai gastar aí metade, porque isso não acontece. Eu pinto já faz anos e tem pinturas que eu levo muito tempo. Eu pinto já faz anos e tem pinturas que eu levo muito tempo. Com essa estrela toda preenchida, agora nós vamos trabalhar sombra e luz pra começar a dar forma a essa estrela. Vou trocar aqui meu pincel e vamos pegar a cor caramelo, ó. Essa daqui. Vamos ver se com o caramelo vai ficar bom, hein? Vou testar aqui agora. Vamos fazer uma sombra aqui nessa lateral pra dar uma profundidade. E aqui nesse lado aqui, ó. Esse pincel aqui que eu tô usando é o número dois, tá? É um pincel fininho. Vamos ver se vai ficar bom. Ó, aqui agora, nessa outra perninha, pode puxar até o final. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos marcar aqui já os olhos. Então, vamos fazer essa sombra aqui do olho. Um pouquinho mais, ficou muito clarinho. Mas é uma sombra, viu? Não é pra fazer um olho aqui agora, não. Então, ó, esfuma bem aí. Pra não ficar... Parecendo que já é o traço do olho. E eu vou fazer aqui a marquinha da sombrancelha. Vou fazer debaixo dessa boquinha uma sombra. Ok. Sombra feita. Vamos agora colocar uma luz nesse desenho. A luz, vamos estar utilizando a cor branco. Se você não tiver o branco aí, ou não quiser fazer com ele, porque o branco é uma cor que acende muito forte, pode estar utilizando o rosa bebê, tá bom? Que também dá certo. Então, ó, com o branco eu vou colocar a luz aqui. 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 E uma luz. Aqui. Certo? Feito isso, vamos fazer o preenchimento dessa boca. Para o preenchimento, vamos utilizar o próprio branco. Então, é só preencher todinho esse espacinho aqui com a cor branco, tá bom? Sem segredo. E aí Colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó. Dá uma morrida. Ó, então espalha aí essa tinta que eu coloquei. Cuidado para não colocar muito, viu? Eu coloquei porque deu uma morridinha e eu não quero que essa luz fique morta. Certo? Vamos corrigir aqui essa boquinha, ó. Aqui ficou meio torta. Vamos arrumar. Ok. Feito isso, vamos agora com um tom de marrom. Um tom de preto. Vamos para um tom... Vamos para um tom de marrom, tá? Então, eu vou pegar aqui o marrom mesmo. Com o próprio marrom e um pincel número zero, vamos fazer então esse olhinho. Então, só respeitar o risco aí de vocês. Já faz a sobrancelha. E com esse próprio marrom, vamos ver se vai ficar legal. Já fazer o contorno dela. Hum, gostei. Ó, mas aqui não vamos fazer um contorno em tudo. Vamos fazer como se fosse meio que um pontilhado, ó. Faz um pedaço, deixa um pedaço sem. Um contorno não contínuo, tá? Vejam que esse daqui é um desenho simples, bem gostosinho de pintar, mas que fica lindo, viu? Se você fizer aí numa fraldinha de boca, aí você pode colocar assim do lado da estrela o nome do bebê. É só usar a criatividade. Em vez de fazer somente uma estrela do mar, faz duas. Ou aproveita e faz outros elementos. Você pode colocar outros elementos, como uma estrela do mar e um chinelinho havaiano. Principalmente se for aquelas toalhas, sabe? Aquelas toalhas fraldas. Que é ideal para as mamães levarem para a praia, junto com o bebê. Então é uma opção aí que você pode estar oferecendo para as suas clientes. E sem falar que é um ótimo presente também, né? As vovós que quiserem presentear, as tias, as madrinhas, é um ótimo presente que você pode estar oferecendo. Principalmente aí se você morar numa área que é mais praiana. Olha como que ficou fofo. Vamos fazer o contorno também dessa boca, quando eu tô com o marrom? Vamos ver se fica bom. Então, ó. Mesma coisa, tá? Com o pincel número zero. E tinta marrom, ó. Ai, gostei muito. Agora, o que nós podemos fazer... Deixar um... Mais bonitinho ainda. E fazer como se fosse uns pinguinhos, assim, ó. Umas manchinhas. Essa é a estrela do mar, ó. Então, pra essas manchinhas eu tô usando o caramelo, tá bom? Ó, essas manchinhas aqui, vocês podem fazer de forma aleatória, tá? Não precisa ir colocando no mesmo lugar que eu tô colocando, não. Vai colocando aí em um lugar que você acha que fique legal. E use a imaginação. Agora eu vou pegar também um pouquinho com o branco. Com o branco eu vou fazer a mesma coisa, só que... Um pouquinho menos, ó. Não vai ficar tão, né... Cheio de manchinhos. Que o branco, ele é uma cor que acende bem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pra não acender tanto. Certo? Nessa boquinha, vamos colocar um pouquinho de sombra também. Então, eu peguei aqui a cor cinza. É o cinza mesmo, tá? Não é o cinza chumbo e nem o cinza claro. É o cinza. E com esse cinza, ó, aqui na parte de cima da boca, eu vou colocar uma sombra e vou ir descendo até ela sumir nesse branco, ó. Se vocês exagerar, pega o branco, volta com ele no pincel e dá aquela paradinha. Pra não ficar aquele sorriso, né, cinza. Certo? Ficou um charme a nossa estrelinha. Uma pintura super simples, mas que se você usar a criatividade, vai ficar super linda. Chegamos ao final de mais um vídeo e nesse vídeo você aprendeu a pintar uma estrela do mar. Não esqueça de deixar o seu curtir aí embaixo e o seu comentário. Até o próximo vídeo.